Eu quero aqui também fazer um apelo à Comissão de Finanças para que libere imediatamente o nosso PDL-22. Nós temos que acabar com o confisco das aposentadorias e pensões. Houve um roubo, houve um assalto, na verdade, com a publicação do Decreto 65021, fruto da farsa da reforma da Previdência, que tem matado os nossos aposentados. Tem aposentado se matando, gente. O aposentado não tem mais como trabalhar, ele não tem reajuste dos salários, que ainda recebeu um confisco criminoso, como esse do governador Dória. E o nosso PDL-22, só para explicar, ele já entrou em votação no dia 16 de dezembro de 2020. Quando ele ia ser aprovado, o governo usou a tática, através do líder do governo, o Carlinhos Pignatari, apresentou uma emenda de plenário e tirou o projeto. Ele já tem parecer favorável, está pronto para votar, se só falta, liberar essa emenda, que está exatamente na Comissão de Finanças. Com parecer favorável e em urgência. É o primeiro item da pauta e foi retirado. Então, faça um apelo. Essa comissão tem que se reunir e liberar o projeto para ele ir ao plenário, que é o lugar dele. Aí ele vai ser votado. Agora, não tem sentido ele ficar preso aqui na comissão. Então, faça um apelo a vossas excelências. Quero parabenizar as posições e intervenções do deputado Enio Tato, que tem feito a defesa intransigente do nosso PDL-22 e dos aposentados e pensionistas. E fazer um apelo ao deputado Gilmar C. Santos, que é o presidente da comissão, ele pode liberar o deputado Gilmar C. Santos. É só a vossa excelência colocar de volta, porque estava. É o primeiro item da pauta, porque está urgência. Tem que ser votado. Então, faça um apelo a vossa excelência. Não depende de mim, como a vossa excelência disse, eu vi ontem em uma audiência pública. Se dependesse de mim, já estaria aprovado. Tanto é que eu coloquei ele em votação no dia 16 de dezembro. Mas vossa excelência, deputado Gilmar C. Santos, assinou aquele golpe contra o PDL-22. Lembra? Vossa excelência assinou o requerimento, a emenda de plenário. Tem lá a sua assinatura. Vossa excelência que sabotou. Vossa excelência que não quer, não sei porquê, é que o PDL seja aprovado. Um absurdo. Então, vossa excelência tem que falar a verdade aqui. Agora, não sei porquê que vossa excelência retirou. Eu sei porquê. Na verdade, todos sabem que vossa excelência é base de apoio do governo. O governo Dória está pedindo para vossa excelência sabotar o projeto. Mas o governo Dória está afundando, minha gente. Já era. O PSDB está fora do Estado. O Dias Garcia não tem nem 3% das intenções de voto. E o Dória está naufragando. Deputado Gilmar C. Santos, vossa excelência, vai cair no pântano junto com esse governo. Vossa excelência é base do governo, mas não precisa ir para o suicídio também. Mas em nome dos aposentados e pensionistas, eu peço a vossa excelência que coloque na pauta o projeto. Porque ele já estava, a vossa excelência tirou e tinha se comprometido a liberar. Falou várias vezes. Então, Dias Gilmar C. Santos, por favor, vossa excelência que é um cristão, defenda os aposentados e pensionistas. Aí o projeto vai para o plenário. Aí lá a gente vai se virar. Então, era isso, gente. Muito obrigado e boa audiência pública para vocês.